Oi gente, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Lequim. Estamos aqui no Alto da Barra, Murié, Minas Gerais, sabadão 20 de março de 2021. Olha que lugar bonito aqui no Alto da Barra, mostrando a parte Dormelas. Juntos aqui com a Maria Alexia. Sim. Não é Maria Alexia? Vamos lá. Mais um vídeo para o canal, né Maria Alexia? Esse 2021, sabadão, tarde aqui em Murié, Minas Gerais. Que leca! Lequim vai andar de moto agora, né Lequim? Dá um passeio com o papai de moto. Sim. Né? Estamos aqui no Alto da Barra, mostrando. Muito calor nesse momento. Previsão de chuva, nada. Aos Matagal, a natureza marcando a presença. Olha que maravilha! Lequim vai andar de moto. Lequim. né Maranhão. Lequim, ó. Já foi melhor, né? , do novo 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 aqui,undal. Calou, né Maria Alexia? Sim. Aí, ó. Estamos na parte alta aqui, ó. Aqui embaixo, que dor nelas. Céu, ó. Parcialmente, Azuzinho. Céu, Azuzinho, aí. Olha que céu bonito. Azuzinho. Lé. E aqui com vocês, Maria Alexia. Olha o estilo da Maria Alexia. Sandalinha, né Maria Alexia? É chinês. Bermudinha jeans. Tchau. 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 Deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo. Sejam todos bem-vindos. Tchau.